Eu ainda tô relaxada da hipnose que você fez, é normal isso aí? É super normal, na verdade, porque dispara... Na verdade, é interessante que a hipnose que a gente fez é o oposto do exorcismo, no sentido da fisiologia, né? Eu até brinco que eu já fiz mais ou menos uns 30 exorcismos. Desses 30, tiveram dois que não fui eu que coloquei o demônio. Na verdade, era o experimento psicológico, né? Então, eu colocava o demônio, depois eu tirava o demônio, pra poder mostrar que você consegue, com sugestão, assim como você é hipnotizada, conseguiu esquecer o nome, ou consegue ficar com a voz diferente, podia ser uma sugestão, agora tem um demônio no seu corpo. Aí você vai reagir conforme essa sugestão. E o interessante é o seguinte, é que quando a gente pensa nesse João de Deus e várias outras seitas, eles têm muitos estímulos sensoriais que favorecem o disparo do sistema nervoso simpático. O disparo do sistema nervoso simpático é aquele da reação de luta e fuga, aquele do assalto, que você fica paralisado, ou que você vai ter que reagir, você cria energia, você tem suor nas mãos, amedrias, a pupila dilata, enfim. Você fica pronto pra poder ou atacar ou congelar. Essa estimulação do sistema nervoso simpático que acontece no assalto, acontece também num exorcismo, acontece também numa seita como essa, porque além da conformidade pública, existe tanto estímulo sensorial, existem, por exemplo, músicas, existem sons, existem passes magnéticos. Os passes magnéticos, essa alteração do calor a gente percebe, a alteração da luz, tudo isso está estimulando a nossa amígdala cerebral que vai disparar aquela reação de luta e fuga. E quando você está com essa reação de luta e fuga, o pensamento, igual ele disse, do tigre não funciona. Então a pessoa já está numa reação de luta e fuga, está num contexto vulnerável, ainda está doente, e ela quer muito acreditar que aquilo vai ser uma cura. Então ela fica muito suscetível. Então você está, por exemplo, vendo um exorcismo na igreja para chegar um cara. Muita gente acha que esses exorcismos dessas igrejas neopentecostais acham que é sempre ator, nem sempre não. A pessoa quer que aquilo seja de verdade. Imagina, ela chega na igreja, a vida dela está toda amarrada, usando os termos que são utilizados. Está dando tudo errado. Deve ser o demônio que está atrapalhando a minha vida. Aí ele fala, agora, quem tiver a liberação, aí vai acontecer a liberação agora, o que ela mais quer é que seja o demônio. É que seja o demônio. Então, tudo isso para falar que a hipnose, a gente geralmente vai na outra via, que é do parasimpático, que tem a ver com relaxar, tem a ver com digerir. E por isso que a hipnose também é uma excelente ferramenta para controlar a ansiedade. Porque a ansiedade é justamente isso. Engraçado, é sobre a ansiedade. A gente pensa na fisiologia da ansiedade. Já teve ansiedade. Já teve ansiedade. Não, uma sensação de ansiedade. Ah, sim, sim. Não estou falando de transtorno de ansiedade. Estou falando de sensação de ansiedade. Sim, você fica ansiosa por algo, tem também a parte mais pesada que é... Tanto ficar, por exemplo, ansioso de forma negativa, quanto de forma positiva. Aguardando uma notícia ruim, alguma coisa assim. Olha que interessante aqui. A fisiologia da ansiedade de alguém te dar uma notícia ruim é a mesma, quase a mesma, de você ganhar na loteria. É quase a mesma de você receber a melhor notícia da sua vida. É justamente o contexto que vai nos dar um significado para aquela sensação fisiológica. Inclusive, é por isso que a gente sempre comenta, aí vai falar um pouco da área do Vitor, o Vitor pode falar um pouco mais, o tanto que os sentimentos são culturais. As emoções não são necessariamente culturais, mas os sentimentos são, porque os sentimentos vão ser as interpretações que a gente faz dessas reações fisiológicas todas. Então, por exemplo, se você está lá no exorcismo, sente o coração batendo muito rápido, é o demônio. Mas se você tem uma prova amanhã, é a ansiedade. Mas se alguém te deu uma notícia muito boa ou chegou a mensagem do crush, é felicidade. Tudo isso pode... Depende do contexto. Tem a ver com o contexto, né? E o sentimento também é muito mais longo que a emoção. A emoção é evento rápido, né? Eu estou aqui e tal, estourou uma bomba aqui, fez um barulho. Botou uma microexpressão de surpresa, na mesma hora que eu tive essa microexpressão, aliás, milissegundos antes, foi processado na minha amígdala, a emoção de surpresa já ativou respostas modulares associadas à expressão de surpresa, enrijecimento, reação de luta ou fuga, alteração do fluxo cardiorrespiratório, e muito depois disso vem o sentimento. Muito depois, para o cérebro, é tipo dois segundos depois, tá? Vem o sentimento. Esse sentimento, ele pode ser relacionado, racionalizado, justificado, enviesado, e pode ficar por muito mais tempo. Porque você pensa assim, sentimento, sufixo ento, sufixo pensamento. Sentimento, pensamento mais complexo. Emoção, ação. Resposta rápida. Quando você pega, por exemplo, princípios básicos da neurociência, que é o livro que é utilizado nas formações acadêmicas, né? Eu não lembro o nome, mas o organizador, ele é vencedor do Prêmio Nobel da Medicina de 2002. Qual o nome? É isso. Não, é porque o organizador, eles são 20 autores. Eu tô brincando, é a memória, pô. Porra, porra. Tem que saber, hein, Albertinho. Pô, mas tá foda, ele vai perder esse recorde latino-americano aí. O pessoal tá testando. Depois aparece o moleque e fala a bandeira, tu fica puto. Japão. É igual quando eu chego no podcast, a pessoa fala assim, e aí, meu, a verdade é uma mentira essa história. Fala, ah, meu amigo. Mas, enfim, eu tenho essa resposta, é um inferno, cara. Primeiro flow que eu cheguei aqui, um desabafo, hein, Igor. Cara, cheguei aqui no flow, ele, porra, cara, caralho, a gente vai fazer um teste aqui com você, cara, eu vou perguntar o que eu tô pensando, se é verdade, se é mentira. Eu falei, caraca, velho. Minha primeira vez no flow. Pois pra mim foi, meu, tu é a voz do Google, que da hora isso, cara. Tu é a voz do Google, cara. Eu não sou, mano. Não, mas eu jurava. Você me enganou, cara, você me enganou, em real. Tanto que a minha esposa falou, ah, você vai conversar com a menina do Google, né? Eu falei, então. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma fake news aí, tá? Eu repassei a informação errada. Mas não é. Não é. Eu driblei metaforando? E família. E família. E família. E grande elenco. O jogo virou, não é mesmo? Exatamente. O jogo virou. Pois ele me deu uma sugestão que eu só conseguia falar com a voz do Google, lá embaixo. É verdade. Eu vi o finalzinho. Foi muito esquisito. Sim. Mas na hora você sente, você não consegue falar, se não for, é isso? Se eu fizer uma força, se eu fizer força, parece que tem um... É uma preparação, um priming. Um tempo que a gente usa em neurociência. Mas eu vejo um obstáculo. Eu vejo um obstáculo. Então, deixa eu perguntar coisas. Sobre isso. Eu não sei o que você está pensando. Não, não. Eu também não. E aí? Não. Ele adivinha, ele decora. Não. Quando você vai pegar alguém para hipnotizar? Estava lá embaixo, assim. A primeira dúvida que eu tenho é, algumas pessoas estão mais pré-dispostas naturalmente? Com certeza. Na verdade... Isso você identifica fácil? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Identifica fácil, sim. É que a gente chama de hipnose uma série de fenômenos que são totalmente distintos. Então, por exemplo, a Yasmin foi hipnotizada, ela esqueceu o nome, enfim, ela teve vários fenômenos, assim, ficou presa no chão, enfim. Ela falou com a voz do Google, ela chegou a ver que eu era o Tim Maia e achou estranho o Tim Maia estar aqui, que eu achei que ela queria conhecer o Tim Maia. Na verdade, não. Quando veio alguém que morreu, ela não achou tão legal, não. Mas, enfim. Aí ele falou assim, vamos fazer o Vênus? Eu falei, não. Não, vai fazer o Vênus, não. Foi uma resposta bem estranha. Eu falei, não. Por quê? Você não está morto? Tenho outros convidados hoje. Eu não sou a Karen Kardashian, caramba. Que quer conhecer o Tim Maia, que já morreu. Aí o que acontece, gente, para o cérebro dela, são sugestões, fenômenos cognitivos muito diferentes. Então, na verdade, ela podia responder super bem. Ela acabou que respondeu bem a todos, igual o Igor, quando eu fiz aqui no Flow. Mas nem todo mundo responde bem a todos. Tem gente, por exemplo, que responde, quando eu fiz no Vilela, por exemplo. Eu fiz com a esposa do Vilela. Ela respondeu, não respondeu tão bem naquele momento, a essa de colar a mão, de ficar presa no chão. Mas ela conseguiu anestesiar a mão dela de um jeito que a gente testou. A gente pegou uma pinça Kelly, que é uma pinça que a gente utiliza para poder... Para vasoconstrição. Para vasoconstrição. E para poder provar que realmente estava anestesiado. Eu não trouxe a pinça Kelly aqui porque não deu tempo de pegar. Por causa do trânsito e tudo mais, a gente podia fazer essa experiência. E aí o ponto é o seguinte, ela respondeu de uma anestesia de uma forma altíssima, mas não respondeu a outros fenômenos cognitivos. E é sempre assim. Aí por que a gente hipnotiza antes? E não é nem para poder deixar a pessoa preparada, ainda que ela fique preparada. Porque o cérebro aprende a ter aquelas reações. O ponto é que a gente descobre, olha, quais são os fenômenos cognitivos que você vai conseguir disparar. Porque não tem como ter certeza do... Eu não sei o que eu hipnotizasse, não tem como ela me dar um sinal que realmente, fisiológico... Então, se você chega no ambiente, não tem como você falar assim, ah, essa pessoa... Não, é impossível saber. Mas tem um ponto também, que o Albert sempre comenta. Você vê, por exemplo, uma hipnose num programa aí de domingo de tarde. O cara chega no auditório, vamos hipnotizar, vamos lá, vamos lá. Você. Como que o cara acertou na escolha, né? Isso entra um pouco, ele fala melhor do que eu, em uma certa, sei lá, falta de ética, de repente, da hipnose. Eu acho muito falta... Porque o cara, ele já fez a testagem com muita gente, com o elenco antes. E aí vai para o ao vivo, não dá essa informação. Até porque ele tem ali no bloco 30 minutos. Então, ele tem que render. Não dá para ele pegar 30 minutos, testar você, testar você, testar... Mas podia falar, sabe? Eu sempre falo. Podia, concordo. É que eu estou jogando uma defesa, uma possível defesa aí, para ter o outro lado. Mas o cara chega e fala, vamos lá, tal. Pô, como que ele sabia que ela ia responder tão bem na hipnose? E aí o cara fala, parece mágica. Porque, por exemplo, se ele fizer... Você fez transe com ela, né? Fiz hipnose com ela toda. Se ele fizesse um pouco mais, isso do que eu entendo, ele ia conseguir chegar aqui em você sem falar nada. Yasmin, durma. Como que ele chegou e fez isso do nada? A gente chegou a fazer, inclusive, essa questão do gatilho de auto-hipnose. Mas porque já rolou antes, entendeu? Porque já fiz antes. Então, isso tem que ser muito... Eu acho muito importante a gente não mistificar a hipnose. Porque no momento que dá a impressão que chegou Yasmin, Yasmin, vou te pronunciar agora. Aí eu faço e já deu tudo. Não, peraí. Parece um show, né? E eu não me importo te parecer show. Contanto que seja esclarecido... Fale depois. O que que tá acontecendo? Por exemplo, quando eu hipnotizei o Igor... Inclusive, a Yasmin chegou a ver eu hipnotizando o Igor. Um dia que eu hipnotizei o Igor... Eu tava lá embaixo. E... A rotina dele ver e achar que eu era o Felipe Neto... Que eu fiz ao vivo... Eu tinha testado ela lá embaixo. Sim. Eu cheguei a testar ela antes. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acho que é importante a gente falar. Porque se não dá a impressão... De que a hipnose vai sempre funcionar... Os mesmos fenômenos com todo mundo. E nem sempre, por exemplo... A pessoa, às vezes, não respondeu bem hoje... Pode ser que outro dia ela esteja mais concentrada e responda bem. Em outro ambiente. Em outro ambiente, porque o ambiente, inclusive, que a gente faz aqui... Não é o melhor ambiente. Tava todo mundo conversando. E é lógico, o ambiente tá cheio de pessoas. Uma sala de estar. Vai ter um monte de gente falando. Então, é claro que... A gente vai ter certos empecilhos pra pessoa se concentrar. Porque hipnose é se concentrar numa ideia. A ideia... Imagina, se alguém te passa um trote hoje... Falando de algo da sua família... Sua fisiologia vai alterar inteira. Independente se é verdade ou não. Inclusive, a gente fez a experiência com a Yasmin... Dela beber água, achando que era caipirinha. Aí ela bebeu primeiro... Tá um pouquinho fraca. Deve ser porque é água, né? Mas, enfim... Aí eu falei... Então, agora vai ficar mais poderosa ainda. E ela diz... Não, que tá bom e tal. E as pessoas veem um negócio desse e perguntam... É real? É igual no Matrix, né? Se real é o que você pode pegar... É o que você pode sentir... Se você sentiu o cheiro da cachaça, da caipirinha... Sentiu o gosto da caipirinha... O real são padrões elétricos no seu cérebro. Quando você pegou... Eu acessei essa memória. Exatamente. Quando você pegou e sentiu o cheiro... Eu senti fraco, mas eu senti... E sentiu o gosto. Sim. Da primeira vez, senti gosto fraco. E da segunda, você sentiu o gosto melhor. É, melhor. Isso é uma sugestão. Agora, pensa o seguinte... Por que todo profissional da área da saúde tinha que aprender hipnose? Por que é tão importante a hipnose começar a ser disseminada? Pessoas aí, ó... Que fazem... Trabalho com medicina, odontologia, fisioterapia... Porque as pessoas não percebem o tanto que o nosso cérebro age e cria previsões. Ele vai reagir, criar previsões de acordo com aquilo que é falado. Por exemplo, se eu te falo assim... Ó, essa injeção vai doer, hein? Ou então, quando tá no dentista, né? Olha, se segura aí que é agora que eu vou fazer anestesia. O cérebro dessa pessoa já teve experiência de dor várias vezes. Várias vezes. Nesse momento, o cérebro dessa pessoa... Tá começando a criar a sensação de dor. Assim como você criou o gosto da cachaça... Essa pessoa tá criando a sensação de dor. E é por isso que, às vezes, um dentista... Não sei se vocês já tiveram a sensação... De nem ter começado ainda a apertar a anestesia... E você já tá gritando de dor. Porque o seu cérebro já criou aquela sensação bem antes dela ter o estímulo. Então, no momento que você chega pra uma criança e fala... Olha, ô filhão, dói muito, viu? Mas você vai conseguir... Cara, peraí. Se você fala que dói muito... A chance dessa criança sentir dor é muito mais alta. Quantas vezes a gente já não fez... Provavelmente vocês já tiveram essa experiência... De fazer cosquinha, né? Fazer cóssega na criança imaginária. Por que a criança ri? Você chega e faz assim, né? Fingindo. E a pessoa morre de rir. Porque o cérebro dessa pessoa tá criando previsões. Então, ele vai prever o que vai acontecer e você reage fisiologicamente. Você já viu um teste que tem... Que colocaram, tipo, uma divisória aqui... E a mão da pessoa pra cá e pra cá. E aí ela tá vendo essa e não tá vendo essa. E aí tudo que fazem de um lado... Repetem... Fazem do outro... Não. É, é isso aí mesmo. Como é que é? É isso aí mesmo. Uma mão é de pano. Você coloca o seu braço aqui pra baixo. E tem uma mão de pano aqui. E a sua aqui. Alguém belisca o lado de cá. Você não vê a tua. É isso. Você tá vendo a de pano. Você tá vendo as duas. Tipo assim, alguém... Não, tá vendo a de pano. Você tá vendo a de pano. É que na verdade... Você vê uma... Você não tá vendo a sua. Você tá vendo a de pano. Aí a pessoa belisca a mão de pano. Só que tão beliscando a sua mão. Aí cutucam com a caneta a mão de pano. Alguém tá cutucam com a sua mão. Aí o cara vem com uma marreta e põe na mão de pano. E não faz na sua mão. Graças a Deus. Mas você sente. Sente. A pessoa grita. A gente tava assistindo um vídeo esses dias, né? Um vídeo que o cara bate no cano. Nossa. Era um vídeo. O cara vem correndo com... Vem de skate. De skate. Ele tá de skate. Aí ele passa pra botar o skate assim em cima do cano. Quando ele vai, o skate escapa. Ele cai assim. A gente... Nem tem pau. A gente nem sabe essa dor. Mas doeu muito. Ah! São supervisões. Como, cara? Mas quando eu fiz aquele teste do PCR e a mulher enfiou o bagulho em mim, eu falei Ai, que dor no útero. E eu também. Não tenho muito nenhum. Mas na hora, cara. Porque, nossa, vai na nuca o negócio. Mas, por exemplo, no lance do exorcismo. Você dá uma sugestão de que o demônio vai entrar, mas ela não teve essa memória. Mas ela já vê muito filme. Agora, tem algumas questões fisiológicas. Por exemplo, exorcismo. Por que as pessoas contraem os músculos? Já viu que elas estão contraídas? Já viu que elas ficam com os braços esticados assim? Na verdade, isso tem a ver com o próprio disparo do sistema nervoso simpático. Você começa a deixar a musculatura. Devido a essa luta e fuga, o seu corpo começa a disparar adrenalina, cortisol. Você começa a criar muita energia. Você começa a, automaticamente, contrair os músculos. Então, aquele negócio da pessoa ficar cada vez mais estirada é uma reação fisiológica da reação de luta e fuga. E, agora, é claro, a pessoa já viu o filme. A pessoa já tem várias experiências. Então, ela não está realmente do zero. Ela sempre vai reagir igual o filme do exorcista. Entendi. Ela vai reagir sim. Agora, Alberto, você está dizendo que não existe demônio. Olha, eu não acredito. Eu já, inclusive, já aconteceu de eu presenciar o negócio. Fui fazer... Fui fazer a... Enfim. Fui fazer uma hipnose no aniversário para poder mostrar que a hipnose é um mero efeito psicológico. E a pessoa endemoniou. E começou a ficar toda endemoniada. Eu falei, cara, eu sei que o negócio é psicológico, sabe? Então, o ponto é que eu não acredito em demônio. Eu não estou falando que não existe com certeza. Porque aí seria arrogância minha intelectual falar que eu tenho certeza que não existe demônio. Mas que a gente consegue, com sugestão, reproduzir essas coisas todas. Olha que interessante. Não sei se vocês têm muita experiência religiosa. A Cris não tem mais religiosa. Brincadeira. Mas você pega, por exemplo, essas aparições de demônio, de anjo. Geralmente acontece onde? Nas igrejas, em encontros de jovem. Em que tem música pra caramba. Tem geralmente restrição de sono. As pessoas estão no ambiente com altos estímulos sensoriais. Peraí isso. Nesse momento, a pessoa já está com disparos, tem nervoso simpático. Pra eu chegar pra ela e falar assim, olha, agora você vai ver o anjo. Pô, ela vai ver o anjo. Eu não preciso de muita coisa. Gente, a Yasmin olhou a água e achou que era caipirinha. A questão é que foi feito num contexto laico. Se eu tivesse feito num contexto religioso, nossa, você vai sentir gosto de vinho. Vai ser um som do Espírito Santo. E Yasmin, você tem tanta fé. Tanta fé. E aquela sua coisa que você quer alcançar, vai alcançar. A bênção é sua. Pegue e agarre sua bênção. É só beber água e sentir o gosto do vinho. Vai sentir. Elas e zatim. Não precisa de inutir o conhecimento. É só beber duas vezes. Você tem outras pessoas que não dizem... ... Todo isso aqui é algo que tutelar. Você tem muita gente. Mas confere sua bênção. Você tem muita gente.